Vamos apistar Aqui, aqui, ó Vou trocar Muito Acho que muito Vamos jogar outra agora, vamos ver Acho que medicina O jogo tá muito longo ainda, eu vou achar algumas coisas Esse bagulho de carregar, 12 que tu corre é perfeito Porém que se o bobão não carrega, velho Vou esperar, se eu tomar dano Daí eu ativo a sua cor de medicina Jogar no ant sem tomar É um ativo, acho O pessoal vai dropar um splash no corpo do cara Só quando matar alguém e vai dropar Vai dropar um só, velho E se eu dropar Camp dourado é bem melhor É, pra apoiar Não pega nada ainda Não, não, não Não, não Não Por que ele tá puxando esquerda? Direita é melhor, eu acho Puxar aqui pra baixo é melhor Não Entendeu Passaram é sempre imóvel Não, não Tô só no gás me tirando, tô imbecil Probleminha Agora eu vou ficar te marcando só de Só de reguinho Puguei na mãe? Ah não Peguei mais Que cara idiota que ele me atirou, velho Eu acho que ele quer mostrar que ele Ele deve tá mó no cocô, tá ligado Ele fala, pô Tentar mostrar que ele sou forte Deixa ele dar uns tir pra E achar que ele tá bem Pô Tá bemzão, tá ligado Ele vai me ruxar O cara devia tá na vida, tá ligado Oh my god Qual é que vai ser chat? É os granoé Suquito 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 eu gosto Matei ele? Tá louco My trump My trump Vou usar martelito, hein No martelito Para... Mais um Mais outro? Oh Fala Fala Menua Qual é que vai ser marilão? Baragadam Dam 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 Maragadam Eu gosto Pudão Vou curvar mais para derreita Puta, ele tá curvando também Curvar mais ainda 2 Perks 2 Perks Vou pegar essa aqui mesmo Oh! Aí ó, não tirei Cheguei de carregar enquanto eu corro e aquilo ali tipo aqui a gente É os Gary Sério? Sério? Alô, por que tu não usa o martelo? Pô, o cara vai ver o que eu tô usando Vai me... Eu vou me avistar, tá ligado? Vou me espotar Não vale a pena, né mano? Que que parece que tu quer me ruxar? Ah, pinguim, seu filho da puta Bem ruizinho, pinguizão Bota pro teu gelo aí, rapá Ruizão Que isso, queria me ruxar do nada, velho Não dura nem um segundo a fight, menó Treinar mais Hehehe Te fuder, pinguim Tá maluco, rapá Te larga Pá, o guri, o guri queria matar Olha lá, o loot dele tá na mão boa Que louco, velho Porque ele não contava que era o Lulú também, né, velho Por que ele não sabia que era o Lulú? Senão ele pensaria das vezes Antes Eu tenho artefatos muito bons Da medratada O pinguim só é bom de Madagascar. Sobrou o tijolinho ali embaixo. Caraca, o pinguim tá pra futuro. Isso é bem show de graça. Isso é bem show de graça mesmo. O pinguim tá pra futuro, mané. Cara louco. Bom 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 bom. Pô, meu dedo tá muito a ver já, né? É que eles são um ruxo, eu sou louco. Eu sei se eu não perco. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Tô bueno, tô na D-Zune. Tô bacanudo, pai. Let's fucking go, brother. Você acha que eu tô bem? Que isso, cara? Cara, loprando pinguim. Esse pinguim é pro pra você também. Que isso? Que que é isso, mano? Só um trash takizinho de leves. Nada mais, nada menos. Pecado. O cara digitando chat. Porra. O cara tá significado ali. Map, muito obrigado pelo sub, meu cupinte. Você já vem bem, bem... Bem-vindo, meu cupinte. Vamos juntos. Pela força. Como o seu FPS fica gravado, você vai aqui, aqui, a-k, a-barro. Ixi, aqui, ó. 240. É isso, porra. Tem que poder me dar um subscribe aí, chat. Tem que acompanhar na loja de itens aí. Me ajuda pra caralho, tá ligado? É isso. Aqui, eu trago entretenimento pra vocês. Vocês me recompensam. Fala aí. Como você tá, irmão? O Murilo é meio louco da cabeça. Só vão. Acho que eu tenho Alzheimer também, ó, Murilo. Tu, tipo... Já perguntou as coisas, e do nada tu mete de novo, tá ligado? Ixi, viajei. Tu fala de novo. Mete, azar é. Só fala. Cara, esse montezinho bugando, velho. Não dá pra dançar assim no bugger bull, mano. Tá se bom eu viajei? Sorry, bro. Oh, meu Deus. Sorry, sorry. Fica que eu viajei? Não sei. Fechou nem mim. Thank you, my boy. Vamos ver se alguém vai rotacionar para a safe próxima. Hum, tá rotando pro Lulu. Opa! Deixa eu enrolar. Metade, metade. Você tirou? Nossa, eu quebrei mal. Tô na metade, metade, rapaziada. Vambora. Sim. Nossa, o cara era muito ruim, viado. Tentou editar na cara da bruxa e errou. Cuidado, velho. Um pouquinho mais de 30 a gente tá vendo a vama lapada, essas bruxas. Ai, carai. Que isso? Caraca, aqui tá tudo, velho. Não sei como é que pega essa porra. Forneys, muito obrigado pelo sub, guri. Seja bem-vindo. Tamo junto. Thank you. Hum... Hum... O senhor tomou e boia não, velho. Esse neve muito bem, velho. Óbvio, tem um martelo, mas a zozou. Peguei bem. Isso aqui é só dar um... Clica no botão direito que tá na save. Não é muito difícil. Por que que eu... Eu fico com velocidade aqui, né? Seja na... Nossa, essa bagulha é muito roubada, velho. Muito roubado. É um cara de passarinho, velho. Cara, quem usa passarinho na sala é louco, velho. O cara entra numa box de páss... De páss... Né? Fica numa box, o cara entra ali e não entende nada. Vai engrindar o sal do mundo hoje? What? Waits... Vai engrindar o sal do meu, velho. Vai engrindar o sal do meu... Vai engrindar o sal do da dor. Uuuuuh... Quase que returlou ele, mano. Pô, não posso editar. Não tem nem angle... Nossa! Nossa! Meu nome é tá pedindo... ...em puta raso na boca. Estou pegando, estou pegando, estou disposto Digera 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 Pá, pá, pá O, atividade errada Ah, não dá nem mais pra ver velho Fazer um bagulho pra ver, pra ver se o cara estava segurando o cone fazer isso aqui agora não dá mais pra fazer por um bar, é mais o cara é muito ruim velho, coitado oh, morreu coitado o cara era muito ruim ah não velho, que legal no dado do cara nossa, o cara era muito ruim o resto Kouto, muito obrigado pelo sub Kouto, muito obrigado meu cupid, seja bem vindo, thank you é nóis gurisão tô junto o que foi isso cara, o Matthew parece que eu tô jogando de Scream em Endgame, late, Endgame putz, não sei Endgame mano, esse maluco não tá safe velho x ô ô ô ô ô ô ô E aí Eu era muito boa, é que isso? E aí Fulhando que não tem jeito desse maluco, né? Gastou uma tijola toda. Parece que escapou por um martelo de merda, véi. Mas não to me dando uma carga dele. Eu vou ser perfeita, mano Eu vou ser perfeita, mano Eu vou ser perfeita, mano Você é perfeita, mano Eu vou ser 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 perfeita 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 O que é isso? Oh meu Deus Não, Lulu Dei com essa ilustração, velho Se tiraram a Max, o cara tava distraído Tudo bem Ai Não, Lulu Não, Lulu Não, Lulu Não, filho da puta Sou muito bom, mané Ai, papai Sou muito bom Ficareteu, vagabundo Ai, meu Deus, velho Caralho, eu dei muita bala essa partida, velho Puta que pariu Nossa senhora, velho Curtiram o chat? Gameplay? W? É, tem aqui, ó Tamo junto Que isso Se fosse que eu ia pedir uma etapa aqui Aí, pai, tava bom Caralho, tá dando muita bala, mané Muita Que isso, ó Let's go, let's go Let's go Já volto o chat Um segundo Olha os guris Quem tá aí primeiro? Huh Tchau, tchau Tchau, tchau